Música Hoje é um dia muito feliz pra gente porque até que enfim nós vamos inaugurar essa obra que a gente já conseguiu através de uma emenda do governador Raimundo Colombo e que através do nosso mandato a gente conseguiu esse recurso. Bora lá! Foi dia de festa, todos estavam presentes para comemorar a inauguração deste hangar que vai dar cobertura a um dos equipamentos mais caros do governo do estado. Este helicóptero que está avaliado em mais de 6 milhões de reais. Nesses 15 anos de atividade, esta corporação já fez mais de 10 mil atendimentos em 45 cidades ao qual a cobertura alcança 2 milhões de habitantes. Na oportunidade, várias autoridades receberam homenagem dos 15 anos e nós também, além de descerrar a placa que comemora este momento tão especial. Aproveitei a minha fala para fazer a entrega de mais duas emendas impositivas. Uma para a compra de uma ambulância para os paramédicos da Polícia Militar e a outra um recurso para a Polícia Civil de Joinville investir nas delegacias. E é assim, de parada em parada, que a gente vai ajudando a segurança pública do nosso estado. Afinal de contas, Santa Catarina é forte e eu faço parte dessa força.